O que é a diástase? A diástase é um rompimento da musculatura reta abdominal. Muitos homens e mulheres sofrem com esse distúrbio. Então, muitas pessoas acham que é só um problema com mulher. Não, homens também têm diástase. Só que eles não procuram, não investigam, não sabem o que é a diástase, acham normal o aumento do peso e não procuram saber sobre diástase. Muitas mulheres vão e se aprofundam sobre isso, buscam e acabam descobrindo o que? Como que surgiu a diástase nela. E aí sim é que a gente fez esse estudo, temos hoje um tratamento para ajudar nesse processo de diástase. Hoje, como que uma mulher vai saber que, como que eu sei, Camila, que eu tenho uma diástase? Simplesmente porque a região pélvica, principalmente, o períneo já mostra para a pessoa. Como? Incontinência urinária. Muitas mulheres não falam, mas a maioria, principalmente pós-parto, sofre com incontinência urinária. É a primeira questão, diástase. Outra questão, uma avaliação presencial, porque diástase temos como saber a profundidade, a largura, como que está, quantos centímetros está essa diástase, para a gente também saber tratar e ajudar essa paciente. Outra questão, dor lombar. Quem não sofre de dor lombar? Muitas mulheres procuram, podem fazer já o tratamento para reforçar, causar uma força nessa região da parede do abdômen e ajudar nesse sentido, para não levar tanto a ter diástase pós-parto. Então, tem como sim fazer um tratamento anteriormente na gestação para prevenção também da diástase. Por que os homens têm mais resistência a procurar tratamentos para a diástase? Muitos homens, hoje, mudou muito a área da estética, os homens, por saúde, qualidade de vida, estão se cuidando. Mas muitos homens estão com peso elevado, estão na obesidade. E é aí que rompe a cavidade do abdômen, o reto abdominal. Muitos acham que não, não tem nada a ver, é só questão mesmo de alimentar. Não, é por questão de saúde. Muitos homens sentem, sim, dor nas coxas, dor na região da lombar e o abdômen está na forma englobada. Então, sim, tem diástase. Quais são os principais sintomas da diástase? Como que vai surgir a incontinência urinária, sempre, dor na lombar, sempre. E também, como que surge também a diástase? Fica um alerta também, eu falo muito para as pacientes sobre fazer muito, pegar muito peso, fazer muita força na atividade física. Temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente faz um agachamento, até em casa mesmo faz uma atividade física e está errado. Temos que procurar um profissional, sim, de atividade física, porque eles mesmo orientam e reforçam sobre a diástase. Então, ah, eu vou fazer muito agachamento, muito abdominal, isso lesiona a diástase e prejudica mais ainda. Qual é o perigo do autodiagnóstico e autotratamento para a diástase? É um perigo muito grande, porque, ah, meu médico falou que eu tenho diástase. Já tivemos casos na clínica sobre isso. A paciente nem filho tem. Eu falei, deixa eu avaliar você. Eu fui, avaliei e falei, você não tem diástase. Por que diástase? Por que ela teria diástase se ela não faz nada? Ela não faz uma atividade física, ela nunca teve filho, ela nunca teve uma obesidade, um efeito sanfona. E eu falei, mas por que você seria diagnosticada com diástase, sendo que você não tem nenhuma patologia clínica, você não tem nenhum caso clínico, para falarem que você tem diástase. E realmente, eu avaliei, existe uma avaliação presencial clínica, para saber se a pessoa, em uma certa posição, se ela tem ou não diástase. Em quais situações uma pessoa deve procurar ajuda para a diástase? É, na verdade, muitas mulheres, elas procuram sobre diástase quando estão incomodadas com a gordura localizada. E muitas das vezes, elas não sofrem com o problema somente da gordura localizada. Abaixo da gordura, está um músculo frágil. Essa musculatura, nós temos que fazer o quê? Um fortalecimento na musculatura. E você pode observar muito na postura dessas mulheres. Elas sempre colocam a gordura na região, sempre para frente. Elas injetam sempre o abdômen para frente. Isso está errado. Então, também tem a ver postural. Então, eu falo sempre com as pacientes, você não tem somente gordura localizada. Tem um outro fator que está, você justamente está empurrando a sua gordura e você está achando que o seu problema é gordura localizada e não é a sua gordura. Então, hoje nós temos que olhar a saúde de uma forma integrativa. Não só olhar a estética. Olhar a forma de um todo, de uma saúde mesmo. Existem fatores ou grupos de risco para desenvolver a diástase? É o grupo que faz muita atividade física, é o grupo que está na obesidade, são as mulheres, porque 60% das mulheres sofrem de diástase pós-parto. Tem como reverter? Tem como melhorar? Sim. Fazendo uma prevenção na gestação, fazendo um fortalecimento desse reto abdominal da região pélvica. Isso você pode, se o médico, claro, fizer uma liberação médica, ela pode já começar isso na gestação. Então, tem todo um cuidado com esse paciente. Pós-parto, depois de uma semana, médico fazendo a liberação, pode. Quanto mais rápido ela fazer esse fortalecimento no reto abdominal, mais rápido ela vai ter a resposta. Como o tratamento da diástase contribui para a autoestima do paciente? Hoje a diástase está vindo muito por conta da autoestima, porque muitas pessoas, como eu falei, acham que está com gordura, querem fazer estética. Muitas estão indo para clínicas cirúrgicas para fazer uma cirurgia e muitas vezes não tem necessidade disso. A gente pode fazer um trabalho junto na clínica, é um trabalho de 4 a 5 meses, dependendo da gravidade da diástase, e vai ter um excelente resultado. Isso melhora muito o postural, o efeito, elas vão descobrir que não é só gordura e vão melhorar muito a parte da fisionomia, do abdômen. Então, é um conjunto. Como é feito o diagnóstico da diástase? Sim, o paciente, ele vem presencialmente, a gente pede para que ele venha sempre com traje de banho, e nós vamos colocar eles deitados na maca. Deitou na maca, a gente pede para levar um pouco a cabeça, que o queixo tenha que encostar na parte do busto. Nisso, automaticamente, o abdômen, ele vai aumentar. E ali vai ser diagnosticado a largura, quantos centímetros, tudo através, ao poupando, ao poupamos ali e sentimos profundidade, largura. Pronto, você tem diástase. Qual é o grau da diástase? O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar. O que eu gosto muito de fazer. Eu trabalho a flacidez tissular, que é uma flacidez de pele. Quem não tem flacidez de pele? Todo mundo. Efeito sanfona, gestação, tudo causa uma flacidez de pele. E eu já trato a diástase junto. Então, eu faço também um tratamento respiratório, que vai trabalhar o diafragma. Então, é uma associação. É um tratamento que leva de quatro a cinco meses. Existem faixas etárias com maior propensão para desenvolver a diástase? Não, não tem faixa etária porque é conforme a pessoa ou engorda e emagrece, é conforme a pessoa tem a primeira gestação, independente se for gemelar ou não, vai ter diástase. É claro, conforme for ter múltiplas gestações, uma seguida da outra, vai aumentar mais ainda a diástase. Isso não tem dúvida. E uma coisa muito importante que eu acho que temos que citar também é fazer o in-out, que é o tratamento de dentro para fora. Por que não a gente associar o tratamento com colágeno? Utilizar um colágeno de virissol com ácido hialurônico para ajudar nesse tratamento precoce da flacidez, onde aparecem os primeiros sinais do envelhecimento. Por que a gente não pode utilizar um antioxidante Q10, uma vitamina C? Porque a vitamina C associada, ela ajuda no combate também da flacidez, ela ajuda na produção do colágeno. Então, na clínica, eu faço muito tratamento de dentro para fora. A gente sempre vai pedir para o paciente, tem flacidez, tem diástase? Vamos manipular? Tem aqui uma marca específica? Vamos utilizar um colágeno? Vamos utilizar um antioxidante para te ajudar? E é sempre. E pode ser assim, vitalício. Pode começar a utilizar precocemente, com seus 28 anos e para sempre. Quais são os principais tratamentos para diástase? Tratamento de diástase, nós fazemos lá na clínica de 4 a 5 meses. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos orientar o paciente para que venha à clínica duas vezes por semana. Eu já trabalho essa flacidez chisular para ajudar ela. Ou se ela quiser, um tratamento para gordura localizada, né? Se for a queixa dela principal desse paciente. E em casa, ela também faz os exercícios em casa. Então, não é só na clínica. Na casa dela, eu peço para o paciente mandar foto ou fazer um vídeo para saber se ela está na posição adequada, se está fazendo tudo certinho. Então, é um tratamento que tem como fazer home office, home care. Tem como fazer home care. A pessoa em casa e eu assistindo. Como também na clínica, duas vezes por semana. É possível prevenir a diástase? A principal que a gente pode citar hoje é a alimentação. Ter uma alimentação regrada, para não ter o excesso de peso, para não vir a ter uma obesidade, para não ocorrer uma diástase devido ao excesso de peso. Outra também é não colocar muita carga nos exercícios, não forçar muito, não colocar muito peso, muito agachamento, fazer muita prancha, muito abdominal. Esses tipos de exercícios, eles causam diástase. E não tem como na gestação a gente falar. Tem como a gente, sim, fazer na gestação os exercícios para ter o fortalecimento pélvico do reto abdominal. Mas, diástase, pode ser que ela tenha bem menos do que se ela não tivesse feito. Mas, ela vai, depois da gestação, ter. Pode ser um grau bem pequeno, um, mas ela vai ter a diástase. Não tem como não ter. Qual é a importância do diagnóstico precoce para o tratamento da diástase? Tem mulheres que não procuram. Tem outras que procuram. Algumas não querem, de jeito nenhum, fazer cirurgia plástica, que seria a abdominoplastia. Então, elas acabam procurando a clínica porque elas não querem fazer, entrar em um centro cirúrgico, ter riscos. Por isso que, hoje, a gente teve esse estudo, esse tratamento da diástase. É um público que, hoje, está nos procurando muito porque muitas artistas estão falando sobre diástase. Muitas mulheres que começam a ter esse pensamento, a se programar na gestação, pensar em ter filhos, já estão estudando sobre diástase. Outras mulheres só procuram sobre o tratamento de diástase quando já tem dois filhos ou três. que aí, sim, começam, elas não estão gostando, começam elas a olharem no espelho, estão mostrando aquela gordurinha, acabam descobrindo que é diástase. Outras, elas se olham no espelho, elas conseguem ver a diástase, igual aconteceu com uma pessoa na clínica, ela só teve a ciência que era diástase, que ela mesma se olhou no espelho e ela viu o rompimento da musculatura do abdômen. Então, assim, muitas pessoas querem muito fazer, ainda mais que hoje está muito no auge, está muito alto esse tratamento. Outras acabam nem sabendo o que é diástase. Tem muitas pessoas que não sabem do que é diástase. A diástase tem cura? Ela tem uma melhora. Agora, falar para você que ela tem cura, ela não tem cura só se você for fazer uma cirurgia plástica, porque automaticamente eles vão abrir a sua musculatura, a cavidade abdominal, e vão costurar o seu reto abdominal. Agora, melhora? Melhora. Diminui? Muito. Agora, fala assim, não, eu vou sair como eu estava antes de ter filho. Não, não tem jeito. Vai ficar, nem que seja pouca coisa, mas vai ficar. Agora, 100% somente casos clínicos de cirurgia plástica. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.